Sim, quatro, dorma e... E criar um novo idioma agora na sua cabeça. Consuscita... E andare... Ei, galera, what's up? Aqui é o Monero Marcelo da English Experience. E mais uma vez eu tenho um convidado super especial, na verdade uma convidada, a Mônica, gente. A Mônica foi convidada a participar de uma hipnose aqui, para vocês poderem conhecer, entender melhor como funciona a hipnose, o poder da hipnose, né, Mônica? Sim, estou ansiosa. Você está ansiosa? Vamos lá, o que será que vai acontecer hoje, hein? Olha, quantas emoções nos aguardam. Mas antes eu preciso pedir, né, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixe seu curtir aqui no vídeo, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos, está interagindo e todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, seja de hipnose, seja de inglês, seja sobre curiosidades sobre o inglês, enfim, qualquer conteúdo, você vai ser notificado e assim você não vai perder mais nenhum conteúdo, né, Mônica? Tem que se inscrever, né? Com certeza, né? Para continuar e ver o resultado. Exatamente, estou contando com vocês, hein? Ah, uma informação importante. Eu já fiz uma hipnose antes com ela, né, alguns minutinhos antes. Na verdade eu fiz um aprofundamento, um relaxamento, que é onde eu coloco ela no estado propício, até para a gente poder ganhar tempo e ir diretamente onde a gente quer ir, que é algumas demonstrações do poder da mente. E isso é muito importante, porque uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, Mônica, às vezes a pessoa estudou inglês um ano, dois anos e não consegue se comunicar. E aí o que ela faz? Ela continua estudando inglês, né? Não que seja o problema se estudar inglês, mas é que você precisa tratar outros aspectos da língua. E a linguagem está completamente relacionada a comportamento, a sentimento. Então se você não trata os seus bloqueios, as suas travas, você pode estudar dez anos e você não vai conseguir se comunicar. Então assim, eu estou trazendo esses vídeos de hipnose exatamente para eu poder demonstrar isso, como que funciona a nossa mente, como que ela bloqueia a gente ou desbloqueia e como que isso tudo pode te ajudar a desbloquear seu inglês e você finalmente se tornar fluente. Então vamos lá? Vamos lá então. Vamos ver por onde eu vou começar. Olha aqui para o meu dedo, tá? Vai olhando. Eu vou contar de cinco a um. Quando eu terminar de contar, você vai entrar mais uma vez em estado de calma, de paz e de relaxamento, como você entrou alguns minutos atrás. Cinco, quatro, três, e você vai aprofundando. Dois, quando eu terminar de contar e encostar mais uma testa, você vai estar completamente relaxado. Não durma, isso mesmo. E vai aprofundando, descendo, descendo mais e mais. Dois, relaxando, acessando mais uma vez aquele estado de calma, de paz. Você acessou agora um pouco. Isso, muito bem. Isso. Você pode se imaginar agora que você está colada na cadeira. Isso mesmo, muito bem. Você está colado. Por mais que você tente se levantar, se mexer, você não consegue. Como se talvez alguns minutos antes de você entrar aqui, eu tivesse passado cola nessa cadeira. Isso mesmo, muito bem. Você pode tentar em vão se levantar, mexer. Mesmo que você tente, você vai tentar em vão. Isso mesmo, muito bem. E você só vai voltar a conseguir se mexer na cadeira quando eu falar a palavra banana. Isso. Um, dois, três, acorde. Isso mesmo. Como é o seu nome? Mônica. Eu vou te ler o nome dela, tá? Onde é que você está? Aqui no estúdio? Aqui no estúdio? Muito bem. Quantos anos você tem, Mônica? 27. 27? Gente, Mônica está chegando nos 30, hein? Perigo! Perigo! Vamos lá, Mônica. Tenta se levantar aí. Tenta se levantar, vê se você consegue. É pesado, tipo... Tá pesado? Pesado. Eu consigo mexer aqui. Consegue? Consegue se mexer? Não. Faz uma dancinha aí, Mônica. Não. Embarrassing, né? Não vai! Nem a dancinha lá? Não vai! Socorro, gente! O que vocês fizeram comigo? Vai, Mônica. Eu consigo mexer as costas, mas eu não consigo levantar o bumbum. Nem fazer assim? Assim eu consigo. Consegue e tenta levantar uma perna. Não vai? Não vai! Qual é a sensação? Tá colada mesmo? Ah, não sei! Tipo... É como se eu não conseguisse enviar o comando pra minha perna. Tipo, eu tento, mas não... Não vai! Não vai! Vamos... Vamos motivar um pouquinho. A câmera me perdeu lá. Tomara que não tenha dado pro dano, né, Mônica? Erros bastidores. Vamos lá! Vamos motivar um pouquinho. Mônica, gente... Todo mundo fala que é motivado por dinheiro, né? Eu ia trazer uma nota de 50, 100 reais, mas eu tô pobre. Eu não tenho nota de 50 nem 100 reais. Vamos lá! Eu tenho uma nota de 20. Mônica, se você pegar essa nota de 20, se você conseguir se levantar daí, ela é sua. Você gosta de dinheiro, Mônica? Adoro, né? Eu posso fazer assim? Dá se eu já te pegar. Que maldade! Não pode! Não pode apostar! Não pode! Será que eu posso ser processado por isso? Não pode! Vai, Mônica! Vai, Mônica! Vai, Mônica! Para! Gente! Mônica, eu quero saber quem sugeriu isso! Sério! Eu quero saber quem sugeriu me deixar arrumada na cadeira! Segredo! Você não quer, Mônica? Eu quero, mas a minha mente consciente não quer. Mônica perdeu 20 reais. Banana! Tenta se levantar agora! Tenta se levantar! Nossa, Mônica, você levantou! Acabou! 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 Mônica, levanta de novo! Você aparece na tela em pé, Mônica! Eu não apareço! Corta minha cabeça! Gente, não! Isso eu não vou cortar, não! Você corta essa parte! Você corta essa parte! Vai ficar! Compartilha um pouquinho, Mônica! Como é essa sensação? Então, é uma sensação assim... Eu sinto que eu estou aqui, né? O meu consciente sabe que tá... É como se o meu consciente soubesse que eu posso levantar, só que eu não consigo! Eu não consigo... Eu não consigo enviar o comando! É muito estranho! Ah! Eu consigo comparar! É... Eu sonho muito, né? E assim, quando eu estou sonhando, às vezes eu quero muito acordar porque, sei lá... Às vezes eu tenho... Eu tentando me mexer, tentando, tentando e eu não consigo! Assim, você sonho muito parecido! De sonho, né? De sonho! Você sabe que tá ali uma coisa que mistura o consciente com o inconsciente, né? É porque no meu sonho eu sou muito assim... Eu sou consciente durante o sonho! É estranho, é louco! Tipo, eu estou sonhando, né? Eu sei que estou sonhando! Exatamente isso! Eu sei que estou sonhando! Eu não consigo me mexer a ponto de ficar... Não para sonho, né? Exatamente! Eu quero isso! Eu sei como é que é isso! Exatamente! É desse jeito! É estranho! Beleza! Vamos para mais uma então? Vamos! Tá! É... Mais uma vez! Vai olhando para o meu dedo! Isso! Quando eu terminar de contar de 5 a 1, você vai entrar mais uma vez no estado de relaxamento, de paz... E você vai dormir! 5... 4... 3... 2... 1... Durma! Isso! Mesmo! Muito bem! Respire profundamente! E entre mais uma vez naquele estado de paz, de calma, de relaxamento... Que você já acessou os outros momentos aqui... Isso! Deixando todos os pensamentos irem embora... E você se conectar mais uma vez... Com a sua mentinha consciente! Aprofundando! Descendo! 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 Isso! Muito bem! E agora! Todas as vezes... Eu encostar aqui no seu braço... Você vai sentir... Um calor! Você vai sentir o seu corpo esquentando! 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 Ficando quente! Cada vez que eu encostar... Quanto mais eu segurar... Mais quente o seu corpo vai ficando! Aumentando a temperatura! Isso mesmo! Muito bem! Toma uma respiração profunda... Vou contar de 1 a 3... Quando terminar de contar, você abre os seus olhos... 1, 2, 3... Acorte! Isso mesmo! Muito bem! Mônica, você vai percebendo que na medida que você vai entrar nesse estado de relaxamento... Vai ficando mais fácil? Sim! Você vai aprofundando mais rapidamente? Isso é uma coisa muito legal, tá gente? Muita gente chega pra mim e fala assim... Roneira, eu não consigo relaxar... Eu não consigo aprofundar... Eu não consigo ver as coisas... Primeiro tem um mito da hipnose que as pessoas acham que vai ser como um sonho... Ela vai me desligar completamente... E não é assim! Não! Você está consciente o tempo todo... Até porque eu estou dando comandos para você ter que me ouvir... Então obviamente você está sentindo que seu corpo está aqui... Mas você não está mais de calma! E o segundo ponto é exatamente o treino! Eu sempre falo isso assim... Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de relaxar... Muito pensamento... O pensamento acelerava... E aí eu não conseguia relaxar... Não conseguia aprofundar... Só que na medida que você vai fazendo... Eu também! Você também era assim... O João também... O João era um pouco menos na verdade... De algo interno na verdade... É... O que está acontecendo? Meu Deus! Eu já estou hipnotizada! O que é isso? Mas vamos lá então! O que você está sentindo? Está esquentando os pés! Os pés estão esquentando? O que mais está esquentando? As mãos... Ai que estranho! É como se fosse uma emocionada tendo um vento quente! Quanto mais eu pressiono... Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para você tirar a roupa! Inclusive colocaram isso, tá? Mas não era esse o objetivo! Socorro! Tá... Estou suando... As mãos estão suadas... Na verdade estão suadas! Pode sentir! Gente... Tá quente mesmo! Caraca! E a gente está com o ar condicionado em 18 graus! Será que vai esquentar o ponto de você querer tirar... Como é o nome disso? Cardigan! Gente... Não sei nem o nome das coisas! Muito luxo! Como é que está? Está muito calor! Está muito calor? Está calor! Está incomodando? Não! Não está incomodando! Eu não vou tirar! Conflito de perna entre os dois pares! Tá... Como é que está agora? Tirou da tomada? Voltou? Normal! Normal? Beleza! Então agora, cada vez que eu ficar apertando, vai intensificando mais rapidamente agora! Que jeito de socorro! Está quente? Quanto mais, melhor o esvai! Mais! Socorro! Como é que é a sensação? Quando você começou a bater, parecia que tivesse um ventilador batendo o vento aos poucos! Tipo... Aham! E vai realmente aquecendo! E como é que está agora? A temperatura? Está estranha! Está estranha! Está! Eu estava com frio antes, por causa do ar e agora eu não estou sentindo frio! Mudou? Mudou! Tipo... Show! Aleatório! Show! Inclusive, muita gente usa hipnose para poder tratar a dor! Isso aí é uma manifestação do corpo, uma manifestação fisiológica! Então, você já deve ter visto dentistas, né? Ou... Fazendo cirurgia bocal mesmo, sem precisar aplicar anestesia nem nada do tipo! Só usando hipnose, sugestões... Você consegue ligar! Muita gente consegue ligar, sentir menos dores, diminuir dor de cabeça! Inclusive, tem um vídeo aqui e tal! Vai aparecer um cardzinho aí em cima! Nunca sei qual lado! Vai aparecer um lugar aí! Um vídeo exatamente para você poder tirar a dor de cabeça! Tem um outro vídeo também para dormir em até oito minutos! Enfim, tem um monte de coisa aqui no canal! A gente procura aí! Vai aparecer uns cardzinho aqui em cima! Enfim! Então, a hipnose tem um poder muito grande! Exatamente para poder tratar esses sintomas, né? Falta de dor ou qualquer outro bloqueio que a pessoa tem! Bora mais profundamente agora? Mais! Mais profundamente! Vamos! Vamos lá então! Vai olhando para o meu dedo! Eu vou contando de cinco a um! Quando eu terminar de contar, você vai entrar mais uma vez no estado de calma! Foco! Paz! Relaxamento! Cinco! Respire profundamente! Quatro! Você vai aprofundando! Três! Relaxando! Dois! Quando eu falar o último número! Vai estar completamente relaxado! Um! Dou uma! Isso! Mesmo! Muito bem! Você já acessou esse estado de paz, calma, de relaxamento outras vezes! Então, agora você vai estar completamente relaxado! Agora você pode acessar mais profundamente ainda! Respira profundamente! E agora vá mais profundo quanto você já for em qualquer outro momento aqui! Acessando a sua mente inconsciente! Aprofundando! Descendo! 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 Relaxando! Tão profundamente quanto você já for! Isso! Muito bem! Eu lembro quando eu era criança! Eu gostava! Talvez foi ali que já nasceu a minha paixão por falar inglês! E ali, quando eu era criança, eu queria falar inglês, mas eu não conseguia! E aí, para dizer que eu falava inglês, eu ficava inventando! Eu inventava um monte de palavras! Eu inventava até um idioma! E talvez você já tenha passado por isso na sua infância! Ou você já tenha visto alguém brincando de inventar um idioma! E você pode se lembrar de não se esquecer de se lembrar! Que você pode também acessar esse estado de criatividade suprema! E criar um novo idioma agora na sua cabeça! Isso! Um idioma que mistura inglês, japonês, alemão, italiano... Qualquer outro idioma! Ou palavras novas misturadas com português! Português de trás para frente, de frente para trás! Misturando uma sílaba com a outra! E você pode acessar esse estado de criatividade! Criando um novo idioma agora! Isso! E simplesmente o português vai embora para longe! E você não fala mais português! Todo português que você sabia... Some! Sumindo! E agora só aquele idioma que você acabou de criar fica na sua cabeça! Você até entende o que eu falo com você! Mas só fica um novo idioma! Você só fala essa nova língua! Isso mesmo! Muito bem! Toma uma respiração profunda! Eu vou contar de 1 a 3! Quando eu terminar de contar, você vai abrir os seus olhos! 1... 2... 3... Abra os olhos! 2... 2. 3... Eu não posso nem cortar essa pasta, minha querida de Jesus. Quantos anos você tem? O que você fez hoje, de manhã? Eu sei o que você tá passando. O que você fez hoje de manhã? Deixe fluir. Deixe sua mente consciente falar. Deixe fluir. Deixe fluir. Deixe fluir. E eu bebeu o café. E eu beberei café? Acho que isso é italiano, hein? O que mais? Levantaste e eu trabalho? Eu falo espanhol também. Então vocês vão começar a falar espanhol contigo? Vamos entrar mais uma vez no estágio de relaxamento para poder fluir. Coloca sua mão aqui. Isso. Coloca pressão para ela. Isso. Vai colocando pressão. Eu vou contar de 51. Quando eu terminar de contar você vai entrar mais uma vez no estágio de relaxamento. 5, 4. Dorma. Isso mesmo. Espeira profundamente. Vai aprofundando. Vai tão profundamente quanto você já foi em qualquer outro momento na sua vida. E desça, 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 desça. Entrando mais profundamente na sua mente consciente. Muito mais profundamente. Você pode resgatar aquela menininha de 3, 4 anos que ela só queria brincar com os coleguinhas. E ela acabou de inventar um idioma novo. Ela acabou de inventar um idioma novo. Ela acabou de inventar um idioma novo. Ela não precisa usar nenhum outro idioma que ela já tenha ouvido falar. Qualquer coisa. Ela só precisa misturar um monte de letras, palavras. E criar um idioma novo. E ela começa a falar fluentemente igual ela fala português. Igual ela falava português. E o português some. E qualquer outro idioma some. E simplesmente isso. Novo idioma. Misturando um monte de palavras aleatórias. 1, 2, 3. Acorde. O que você vai fazer amanhã? E... 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 Tá bom. Eu vou colocar minha mão em você. E você volta a falar português todo normalmente. 3, 2, 1... Voltando. Ok. Compartilha com o pessoal. Como é que foi essa sensação aí. Acho que bem. Eu sabia que era isso. Eu vou falar pra vocês porque que não funcionou 100% isso daqui. Mas vamos lá. Na verdade não é nem não funcionar. Eu vou... Eu não conseguia falar porque vinha tanta coisa bizarra na minha mente e eu fiquei com vergonha. Tipo, eu fiquei com vergonha de falar. Porque era muita coisa bizarra. Tipo... Tipo... Muito bizarra. Ela... Ela tava com vergonha. Ela tava com vergonha que as pessoas fossem falar quando fosse ver o vídeo. Ela também. Eu sabia exatamente que era isso. Eu te conheço. Vinha assim tudo embaralhada tipo... É... E detalhe. Eu também esqueci o inglês. Porque tem várias, né? Que eu consigo falar. Tipo... É... Que eu bebi café. Que amanhã tipo... Eu vou viajar. Eu conseguiria falar. Eu conseguiria falar inglês. Mas eu não consegui... Não conseguia sair. Porque no meio do inglês parece que eu usava algumas expressões do espanhol. Tipo... Que é... É o iô iô... Tipo... E aí no final eu falei... É muito bizarro. Eu acho que você exagerou comigo. Poxa... O... E veio italiano também, né? Sim. Não sei. Não sei. Não sei italiano. Você já começou aí. Eu pensei que você ia desatar falar italiano ali, né? Eu também não sei. Tipo... No espanhol você já ouviu alguma coisa, né? Sim. Já ouvi também. Ouvi. Já ouvi também italiano, espanhol. Mas é... Não sei. Você nunca estudou, né? Não. Não estudei nem os dois. O espanhol só na escola, né? Mas... Pra mim o mais incrível foi que o inglês. O inglês pelo fato de eu já saber... É... Me comunicar. Eu conseguiria me comunicar. Sim. É... Nem que fosse com palavras... Algumas palavras, junções e tal. Mas você iria conseguir entender com certeza. Só que não sai. Aham. É porque o bicho vai criar um idioma novo, né? Então somente ficava naquele processo, né? Por mais que viesse o inglês... Talvez se eu tivesse colocado pra você falar inglês... Fluiria melhor, né? E já no idioma novo... O que travou mais ela no idioma novo foi a vergonha. Tipo assim... E o vídeo gravado, né? Talvez se não tivesse gravado só com pessoas, fluiria naturalmente. Mas ela tem um certo bloqueio em relação a vídeos. Então talvez se eu tivesse desbloqueado o vídeo antes e depois fazer isso, ela conseguiria falar mais fluentemente o novo idioma. Então esse é um exemplo clássico de como a nossa mente bloqueia. Bloqueia. Você ficou bloqueada de passar uma vergonha. Sabe que isso não acontece no inglês? Tipo assim... Nossa, mas eu vou falar inglês. Sabe que eu tô falando certo? Sabe o que as pessoas vão falar? Eu acho que é exatamente isso. Eu acredito muito que... Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, que já tinha gente na mesma turma que sabia, eu ficava com aquele diálogo assim... Poxa, trabalho numa escola de inglês. Eu deveria falar inglês e eu sabia a palavra e às vezes eu segurava. Sim. A gente fica com receio, bloqueio. E a mente vai colocando isso na nossa cabeça. Vai bloqueando a gente. Na hora que você tava, quando você falava, vinha alguma coisa de português ou sobre o português também? Teve um momento que veio o levantei. Aham. Na hora que você perguntou o que você fez de manhã, veio o levantei. E aí do levantei, tipo, não sei mais o que que era. Tipo... Eu só consegui... Eu consegui visualizar na minha mente exatamente o que eu fazia e vinha umas coisas bagunçadas. Tipo... É... Nakamá... 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 Levantar... Nakamá... Nakamá... Tipo... Muita nesse mesmo... É como se fosse exatamente tudo terminasse com um A. Ah, assim. Nakamá, levantar... Nakamá, levantar... Lançar, falar... Ababá... Sei lá um negócio assim. A língua do ar, né? É língua do ar tipo isso. Tipo isso. E aí... Só que eu não consegui falar, gente. Ela não queria falar, na verdade, né? Vinha as frases, vinha as palavras. Então, o idioma foi criado, mas ela não conseguiu verbalizar. Então, será que com você não é isso que tá acontecendo com o inglês também, né? Tá dentro da sua cabeça e você não consegue verbalizar por outros motivos. Então, se a gente tivesse mais tempo, até dava pra poder fazer alguma coisa em relação a vergonha, a timidez aqui, né? De ficar essa coisa gravada. Mas, enfim. Então, gente. É isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido pra você poder entender um pouco melhor como que a mente funciona, como que ela bloqueia, como que ela desbloqueia. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal que você não perde nenhum conteúdo. Não é mesmo, Mônica? Exatamente. Compartilha um pouquinho como é que foi aí. Só pra gente fechar essa experiência. O que você achou das três técnicas aí? Então, das três, a que eu achei mais assim incrível foi a do calor. Porque eu realmente senti tanto calor que meu ondo tava soando, você sentiu? Aham. E o ar funcionava ligado, né? O ar funcionava tá aqui na nossa frente. Então, tipo, tá frio realmente. E eu sentia muito calor. E esse calor ia subindo, 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 subindo. Mas, e a de colar cadeira é muito louco. Porque assim, o meu consciente sabia que eu estou aqui, eu posso fazer. Mas, não sei, eu não conseguia. Não conseguia levantar, não conseguia. E eu sabia que podia. Aham. Então, isso é muito louco, muito estranho, assim. É, e você falou uma coisa que é muito interessante. Você saber que você consegue, que você pode, que você tem habilidade, mas na verdade você não consegue naquele momento, né? Exatamente, naquele momento. Pô, eu tenho, né? E não consigo executar isso, essa ação. Exatamente. E mais uma vez eu falo, é a mente impondo alguns bloqueios, né gente? Então, tem que tratar a mente, gente. Não fica só vendo a cara em livro, não, né? Tem que entender como é que a mente funciona pra poder desbloquear a ação. E é isso. Então, é isso, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.